Olá pessoal, mais um Cenários 2022. Hoje eu vou conversar sobre o setor de energia e eu tô recebendo aqui para um bate-papo Matheus Soares e Rodrigo Glatt. Dupla, vamos lá já com o pé no peito na pergunta. Primeira pergunta, a crise energética já acabou ou ela tem muito tempo ainda para ser acompanhada? Vamos lá, Rodrigo, aí depois a gente brinca, vai mudando a ordem. Boa tarde a todos. A crise não acabou, na verdade, a gente teve um alívio, acho que nesses últimos meses, porque as chuvas que ocorreram principalmente em setembro e outubro, mais outubro e novembro, na verdade, elas foram acima do que se esperava, né? Então a gente teve uma trajetória aí um pouco melhor do que se esperava, né? Então o sistema não chegou no estresse, né? Que se esperava, mas assim, o cuidado ainda é muito relevante, né? Na verdade, a gente tem que pensar que a gente tá aí na média ainda com 20, 21% da capacidade dos reservatórios ocupada, né? Então, assim, é um nível ainda muito baixo, é um nível que é condizente com outros anos, né? Dado que a gente tá no começo aí do período úmido, mas assim, o cuidado ainda é grande e é por isso que a gente ainda tem tido, na geração de energia do país, uma demanda ainda bastante grande das usinas térmicas, né? Que não dependem dessa... da geração hídrica e do regime de chuvas, né? Agora, isso tem um preço, né? Isso aí tem um custo mais elevado, né? Para o sistema e nós, enquanto consumidores, aí vamos ter... vamos arcar, né? Com contas mais caras aí por um momento ainda grande, né? Eu acho que pelo menos vai até o final do período úmido, né? Que é lá no final de abril, né? Mas para fechar a pergunta, a gente não saiu, né? Desse... desse... desse estresse ainda e acho que a gente precisa ter reformas estruturais, né? No setor, né? Para que a gente consiga preservar melhor os reservatórios e ter um equilíbrio melhor da distribuição, né? De geração de energia no Brasil e que isso diminua o risco sistêmico e que faça com que a gente tenha preços menores mas aí ao longo do... no longo... médio e longo prazo, tá? Fechou. Rodrigo? É, Rodrigo não. Perdão. Matheus? É, eu concordo com o Rodrigo. É... Vai muito em linha com o que ele falou sobre a questão das chuvas, então... O regime elétrico, ele é muito pontual, né? Então a gente está consumindo energia que está sendo gerada alguns milissegundos atrás, alguns segundos atrás. Então você não consegue armazenar isso. Um jeito que a gente faz para armazenar, que é muito importante no Brasil, é o reservatório de água. E é uma coisa que cada vez menos representa... cada vez representa menos na matriz elétrica. Então você tem um sistema aí que está cada vez mais fraco em termos de segurança de geração. Então quando a gente falar crise energética, não era muito um fato que não tem capacidade de geração. O que pode acontecer é alguns momentos de pico, alguns horários, não ter geração suficiente para esse horário. E aí entra muito o que o Rodrigo falou. A gente resolveu esse problema esse ano, deixando todas as termoelétricas ligadas, inclusive em períodos que normalmente a geração é muito mais hídrica. E isso tem um preço. A gente está falando aí de 150, 200 reais, o megawatt hora de uma hidrelétrica, e de mil reais aí algumas térmicas cobram do sistema. Então a gente vai ter que pagar. Então eu tenho duas preocupações assim, que a gente não pode falar que a crise acabou. Inclusive a gente vai ter que acompanhá-la por um bom tempo. Primeiro ponto, ano que vem tem ainda, os meteorologistas, é claro que é difícil prever o que acontece no futuro, principalmente quando a gente fala desse clima, mas existe uma perspectiva que pode acontecer uma seca pior do que foi esse ano. Então pode ser que a gente já está com um sistema bem estressado e tenha uma situação de escassez ainda mais pronunciada. Por outro lado, e ainda piorando a situação, a gente tem aí, a Anel soltou uma nota, que a perspectiva de aumento de energia é de 21% em 2022. É claro que tem algumas coisas que podem ser utilizadas para mitigar, tem o piso e cofim sobre o ICMS, que vai ter que ser devolvido ao consumidor, que pode ser utilizado. Isso pode dar uma ajuda, você pode pegar esses 21% e tentar jogar por vários anos, mas a gente está vivendo num momento muito complicado. Então se tiver qualquer necessidade extraordinária de térmica de novo, a gente vai ter um aumento maior ainda, num cenário em que a gente já tem um aumento represado. Lembrando que a bandeira de escassez tarifária ainda está valendo. É ativa, né? Exato, está valendo e a gente ainda tem esse dinheiro faltando, né? Foi represado esse pagamento. Então a gente tem que acompanhar isso por um bom tempo, porque do mesmo jeito que o sistema é feito para demorar para chegar na situação crítica, o nosso sistema quando ele foi desenhado, teoricamente era para ele aguentar essas variações, quando a variação ultrapassa esse limite, ela não vai se resolver em alguns meses. Então eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, que algumas reformas estruturais são necessárias, principalmente com o aumento dessas fontes de energia que são renováveis, mas são intermitentes. Então você deixa o sistema cada vez mais suscetível a essas variações hídricas, porque a participação do gás ainda é muito pequena no país. Você pega na Europa, que a matriz é predominantemente a gás e carvão, aqui no Brasil a gente tem pouco, né? Então isso é uma coisa que tende a piorar e o clima está cada vez mais imprevisível, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que monitorar pelos próximos anos com certeza. E eu digo mais, se não mudar, a tendência é que a gente fique falando disso por vários anos. No mínimo a gente vai continuar falando e com preços cada vez mais elevados, o que é pior ainda, né? Eu, bom, se eu puder complementar aqui... Pode, pode, vamos bater papo. Eu acho que uma coisa bastante relevante que acho que vai estar na moda, e acho que principalmente no ano que vem, é que boa parte dessas reformas que a gente estava comentando aqui, elas estão, de uma certa forma, ligadas ao processo de capitalização da Eletrobras, né? E isso passa principalmente, eu diria, lá pela revisão das garantias físicas das usinas da Eletrobras, né? Porque a gente tem visto, e não só as delas, mas outras usinas estão gerando aí, tem uma energia assegurada que elas não têm entregue aí nos últimos anos, né? E esse déficit que o sistema tem que cobrir todo ano é que contribui de uma forma muito importante para a elevação dos preços, né? Então, esse daí eu acho que é um dos principais itens que tem que ser endereçados aí, não só na capitalização, né? Mas na renovação das usinas, né? Que faz parte do processo da capitalização da Eletrobras, né? E também as outras medidas que estão lá na consulta pública 33, né? Que acho que até mudou já de MP ou de instrumento lá no Congresso, né? Mas que são reformas importantes e que devem nortear como o sistema deve seguir daqui para frente, né? Então, esse descasamento de várias coisas que a gente tem no setor é que acaba encarecendo muito a tarifa no Brasil, além dos impostos, né? Então, acho que é importante mencionar isso, né? Como as diretrizes que têm que nortear aí o setor no longo prazo para que a gente tenha uma energia mais barata e uma eficiência maior, né? Do sistema, né? Gerando energia mais barata para as empresas, né? Aumentando a competitividade de empresas brasileiras e também não onerando tanto o consumidor como já foi aí nos últimos N anos aí, diria. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O governo agora no dia 13, para quem... Hoje nós estamos gravando o dia 14, vulgo ontem, né? Que isso pode... Isso vai oar a partir de 20 de dezembro, pode ser que vá oar só em janeiro. Editou uma medida provisória que criou um colegiado para ajudar a definir cobrança tarifária. Só que esse colegiado, pelo que está dando a entender, a medida provisória, não vai ser comandada pela ANEL, e sim pelo ministro de Energia. Existe a possibilidade de intervenção na tarifa que teoricamente iria até abril de 2022 por parte do governo, algo meio que Dilma tentou fazer e fez lá atrás. Vocês acham que isso não é mais praticável hoje? O que o setor está dizendo dessa MP que foi sancionada ontem, anteontem, no caso de 13 de dezembro? Vamos lá, Matheus. Começa por você, vai no Rodrigo e volta. Eu tenho por mim, eu vou dar até a minha opinião, porque a opinião do mercado é meio complexa, porque tem dois cenários. Eu, por um lado, vejo a ANEL como o órgão mais técnico do país. Então, claro que existe uma influência política, tem essa visão de tentar evitar a tarifa, a modicidade tarifária é um norte muito forte da empresa. Então, pode ser, a discussão gira em torno muito do fato do que eu comentei, a gente está falando de um aumento de 21% na média da energia, de um setor que corresponde a mais ou menos 13% do IPCA. Então, ele é um impacto relevante na inflação. Então, existem algumas conversas de tentar diferir esse aumento para tentar espalhar com o tempo, mas eu vejo que existem duas visões. Intervenção de mudar o jeito que o modelo foi criado, que é o que norteia os investimentos, que é o que acaba... O Rodrigo, o que ele falou é bem importante. Você interferir para tentar suavizar uma distorção ou para melhorar o sistema é uma coisa que funciona para o futuro. Então, é diferente de você gerar uma mudança na regra do jogo que até impacte o investimento passado, que foi o que aconteceu. Então, na visão do investidor, ele está muito preocupado em garantir que daqui a 20 anos, ainda mais investimento em infraestrutura, é um investimento de muito longo prazo. Ele precisa saber disso. Então, o investimento estrangeiro, que é muito importante para a infraestrutura do Brasil, ela não pode ter o mínimo de dúvida, a mínima dúvida, que daqui a 20 anos, a regra do investimento dela hoje vai ser o mesmo. Então, por isso que é importante o governo deixar bem claro, dar essa sinalização. que não é uma quebra na regra, é só uma flexibilização que eles fazem. É, mesmo porque você pensar do ponto de vista do Brasil que tem um potencial de crescimento grande e que vai crescer nos próximos anos, a gente tem que, de fato, aumentar muito a capacidade de geração de energia ainda e por isso que tem que manter essas condições para que o investimento venha. Nos últimos anos, a gente tem visto aí um crescimento bastante grande das matrizes renováveis, no caso de eólicas e solares, mas a regra precisa servir para todos os tipos de matriz, de energia, e que então precisa ter uma regra muito clara e ela está sendo mantida. Deixa eu fazer uma pergunta agora, Rodrigo. Junto com essa MP que mudou teoricamente, foi criada esse colegiado, também foi assinado o que o Matheus comentou, uma ajuda para o setor. Quais empresas listadas em bolsas podem se beneficiar com essa ajuda ou nenhuma? É, as que mais devem se beneficiar são as empresas distribuidoras, porque, na verdade, isso aí é mais para equacionar o fluxo de caixa delas, né? Porque imagina assim que uma distribuidora ela compra a energia hoje, já com custo muito mais caro, e ela não vai repassar diretamente na tarifa, né? Porque a gente tem visto esses aumentos aí menores do que se poderia ter, né? Então, algumas delas poderiam ter algum tipo de dificuldade, né? Para gerenciar esse caixa aí e continuar operando, né? As suas redes, né? Então, é uma... Na verdade, é uma folga aí para que elas trabalhem e paguem aos poucos. Na verdade, é um empréstimo para que elas paguem ao longo do tempo, né? Desse período aí, desse empréstimo. Matheus? As empresas, é o que o Rodrigo comentou, são as distribuidoras. Então, Equatorial, Energiza, a CEMIG, a Light, CPFL, Neoenergia, todas essas aí vão ser beneficiadas. Mas é, apenas para ressaltar o que é aquilo que o Rodrigo falou. Elas não estão sendo beneficiadas, elas estão sendo socorridas. Porque, na verdade, o governo está tirando com uma mão e dando com a outra. Já que eu não vou te dar a energia aqui, pelo nosso modelo, você deveria cobrar do contribuinte, então, era para ter uma bandeira maior, porque é uma situação totalmente atípica, térmica funcionando 100% do tempo. Então, as geradoras térmicas que estão em um momento muito positivo agora, né? Porque é o ano inteiro gerando. Já que eu não vou te dar esse dinheiro, eu vou te dar um empréstimo com juros que ainda não foi divulgado, como vai ser feito, como vai ser corrigido, como vão ser as condições desse empréstimo. Mas, para você ter esse dinheiro até no ano que vem ou até o Ministério de Minas e Energia decidir, porque é justamente esse impasse que você comentou, né? Ainda não está definido como vai ser feito para suavizar esse aumento. Eu te dou esse empréstimo para você aguentar até lá. Aí, depois que a gente definir, esperemos que não precise nem equalizar, não seja necessário um terceiro empréstimo. Porque é aquilo que a gente comentou, né? Não existe dinheiro que venha de graça. Nós, consumidores, vamos pagar isso nos próximos anos. Fechou. Vocês acompanham o Case Light? Eu acompanho. Eu, como carioca, eu fico louco com o Caso Light. Vamos lá. Como carioca, morador de São Paulo há 20 anos, mas meus pais ainda estão no Rio. Uma coisa que está na cultura de vários moradores, é meio surreal isso, é o Gato Light, vai, ao invés de ser o Gato Net, o Gato Light. É meio muito cultural em vários ambientes no Rio de Janeiro. Como a Light se... Eu sei que ela está no Rio há 20 anos, há 50 anos, ela já sabe da cultura, ela já sabe do problema, ou como ela tenta brigar com isso? Como ela tenta diminuir essa exposição? Essa é uma dúvida que eu sempre tive, e eu nunca perguntei isso para nenhum analista. como a Light consegue sobreviver num ambiente hostil, que nenhum funcionário da Light tem coragem de entrar em alguns ambientes, ele não vai lá cortar a tua luz, ele não vai lá pegar teu gato, porque ele sabe se ele for, a chance de não sair é muito grande. Como isso fica na rotina da Light no dia a dia? Já está no preço? Ele já coloca, ó, isso aqui é PDD, eu sei que não vai ter, segue a vida, a minha empresa é isso, isso daqui, esquece. Na verdade, a resposta já está na sua própria pergunta, porque a empresa já opera assim há muito tempo e a Anel reconhece que ela já tem que operar com nível de perda que é muito acima de qualquer outra benchmark normal no setor, né? Então, eu não tenho o número certo de cabeça, mas eu chutaria que acho que a perda já da regulamentar pela Anel é na casa de 30, 35%, se o Matheus tiver esse número aí, me corrija. Oi? Hoje é 36%, isso, meu Deus do céu. Então, assim, a empresa já é remunerada já considerando esse nível de perda e ela tem uma trajetória que não é tão assim, pelo contrário, como o Matheus está dizendo aí, provavelmente vai piorar, né? Então, assim, ela já é remunerada nesse nível de perda mesmo e por isso que ela vai continuar e dando o seu yield aí, na verdade não tem, ela vai continuar porque o próprio órgão regulador reconhece que é impossível você diminuir, ter uma trajetória agressiva de perdas como tem em outros casos, porque ele já sabe que a operadora não vai conseguir diminuir, porque é o que você falou, não consegue entrar lá e diminuir os gatos porque se o cara cortar lá ele depois manda bombardear alguém lá, sei lá, no Rio acho que é desse nível aí, entendeu? Então, é por isso que a empresa continua operando e já e continua assim, né? Matheus, fazendo uma pergunta para complementar, e esses 30, 35, quem paga? O consumidor que paga? O consumidor que paga em dia, a luz dele é masticada? Isso mesmo. Exato, quem paga é o consumidor, a Lite, ela tem um problema porque, na verdade, ela está no mais ou menos 50%, então ela tem aí um delta que ela não recebe da distribuidora, então hoje ela recebe dos consumidores, 36% de perdas e, se eu não me engano, 1,5% de inadimplência, e ela trabalha com um número de 50% de perdas, mais ou menos, perdas não técnicas, que é o gato, e 3% de perdas não técnicas. Então, assim, ela não, é uma empresa complicada, respondendo para você assim, ela opera porque tem que operar, então, eu estava discutindo com um analista do setor esse tempo atrás, sobre a tese, e ela é muito vinculada ao Rio de Janeiro, então, eu acho assim, uma coisa que o mercado tem até uma dificuldade para entender, é, independente do Rio de Janeiro ela é, porque com, ano passado, teve uma mudança de management relevante, a CEMIG vendeu a participação, ela virou uma true corporation, deixou de ser uma estatal, entrou o Firmino, que o Firmino, ele é o responsável pelo turn around da Equatorial, o melhor maior case do setor de redução de perdas, de arrumar uma distribuidora, então, quando ele entrou na Lite, o mercado inteiro ficou vendo, se esse cara não resolver, derrubou, é, não tem o que fazer, então, fica o equilíbrio entre a NEL, porque ela tem que garantir que a população do Rio vai ter geração, então, ela não pode chegar e falar, ó, se vira com o que tem, cortar tudo, porque senão, o pessoal fala, não, não quero operar isso, então, ela está fazendo alguns ajustes políticos, eu acho que vai ser uma questão muito mais regulatória, então, as perdas agora vão aumentar de 36, teve ontem, na verdade, foi, ontem saiu um parecer da NEL com o aumento de tarifa preliminar da Lite, eles estão aumentando para 39%, mas tem uma sacada, a NEL, ela criou na CP29, na consulta pública 29, que está para ser finalizada agora, uma discrecionalidade, então, eles pegaram todas as regiões onde não consegue atender para o SEDEX, o SEDEX não chega e incorporaram isso no cálculo, então, respondendo a sua pergunta de, ah, essa região aqui que o cara não entra, eles estão, a Lite, foi inclusive uma contribuição da Lite, de, ó, começa a considerar que tem regiões críticas que não estão no teu modelo, porque o Rio de Janeiro é uma região que tem uma renda alta, né, pegando o Brasil como um todo, você não compara com o Nordeste, assim, a renda per capita é mais alta, então, algumas regiões que eram críticas não eram consideradas críticas, então, assim, a Anel está fazendo todo esse tratamento, que pode ser que tenha um aumento aí de, o que a Anel soltou foi 39%, mas tem agentes do mercado falando até 42%, então, falar para os seus pais aí que vai ter um pouco mais de custo que eles vão pagar, que é gato que o pessoal faz, porque no final é o que o Rodrigo falou, né, você precisa ter seu yield, mas quando estava a SEMIG, que é uma estatal, você colocava muito nas costas da ineficiência estatal, né, então, ah, eles não querem melhorar, a empresa é ruim, porque é estatal, então, ninguém olhava muito, agora você pegou um Sherman, que é um cara muito bom, colocou um CEO que trocou toda a diretoria por nomes, assim, uma equipe top one de mercado, o pessoal que está lá consegue trabalhar em qualquer distribuidora, se eles não conseguiram reduzir as perdas, você fica pensando, puta, quem vai conseguir? Aí vamos assumir que chega 2026, que é o final da concessão, eles viram e falam, governo, ó, não dá para mim, eu não consigo, não quero mexer mais nisso, coloca para mercado, quem vai relar a mão nisso? Aí eu... Posso só fazer um adendo aqui na tua colocação, que é o seguinte, desde que a Light foi privatizada, final da década de 90, o papo sempre é o mesmo, ah, não, agora que vai ser uma gestão profissional, os caras vão conseguir reduzir a perda, eu acho que o primeiro controlador foi a IDF, que é da França, e que ficou lá por, acho que, 10 ou 15 anos, com esse mesmo, ah, não, vamos reduzir a perda, vamos reduzir a perda, então nós já estamos aí no terceiro, quarto controlador diferente, e o problema continua, né, então, assim, para dizer que não é só um momento agora, né, isso aí é um negócio que já tem mais de 20 anos, espera que o, que o, que a perda vai diminuir, e não vai, e na verdade, isso aí está numa, numa extrapolação mais filosófica, ela está incutida no que você falou, né, na educação e na justiça do Brasil, né, que na verdade, assim, você não tem punição nenhuma para roubar, então aí, as pessoas continuam roubando sem punição nenhuma, e por isso que não muda, né, e não só na velocidade, né, e um monte de outras coisas, né, eu tenho 50 anos de idade e consciência 45, 46, eu não, ninguém lembra o que que fez com 3 anos de idade, então, acho que é 45 anos e eu escuto gatos na luz no Rio de Janeiro, então, desde, desde sempre, entendeu, mas fala, Matheus, eu te cortei, desculpa. Não, era isso mesmo, quer falar que é enxugar gelo, né, resolver corte no Rio de Janeiro e enxugar gelo, ninguém consegue, fica uma dúvida se eles conseguiram evitar que aumentasse, né, na pandemia, porque ficou bem flat o indicador de pandemia. Rodrigo, você tem horário? Sim, eu vou responder a última e vamos. Uma última pergunta para você, do setor de energia, se eu tivesse que ter uma ação apenas em 2022, qual é que brilha seus olhos? Cara, a gente gosta muito de Neo Energia, eu acho que é um case bem diversificado, está bem distribuído, ele está bem focado em distribuição hoje, mas está crescendo bastante na geração, principalmente eólica e solar e em transmissão também. E eu acho que, assim, para resumir em poucas linhas, ele é uma empresa diversificada com múltiplos de estatal, mas não é uma estatal, tem um controlador espanhol, né, que é a Iberdrola, né, mas acho que tem um desconto aí, porque acho que tem um sócio que é a BB, a Previ, na verdade, e que tem um possível overhang porque a empresa não tem o float adequado, né, e aí uma hora ela vai ter que fazer essa venda aí, então acho que o mercado fica com um pouco de medo aí que venha uma oferta em algum momento, mas o ativo em si acho que é muito barato, assim, se eu olhar o último resultado aí foi recorde também, a empresa gerando aí um bilhão de lucro aí por trimestre, né, está na casa aí de quatro, cinco vezes lucro, então acho que é um dos papéis mais baratos até da Bolsa, numa trajetória de crescimento, está um pouco alavancada, mas deve desalavancar aí nos próximos anos por conta da conclusão das obras, dos projetos lá de OITIS, de Chafariz, né, que são projetos eólicos, e acho que tem uma perspectiva bastante positiva aí de trazer essa alavancagem para um nível razoável e começar a pagar um dividendo bastante robusto aí nos próximos anos, tá? Fechou, meu amigo, então, Matheus, continuamos? Pode ser. Então, Rodrigo, muito obrigado, muito obrigado mesmo e até uma próxima aí se Deus quiser. Tá bom, obrigado aí pela oportunidade e esperamos aí os novos convites e a gente faz outros bate-papos. Obrigado, hein, Matheus? Boa tarde, prazer te conhecer. Um abraço. Matheus, continuando contigo, qual que brilha os olhos para aproveitar o embalo da pergunta? Bom, pegando assim, a minha visão é uma empresa um pouco mais cara, tá? O Rodrigo acabou pegando a Neo Energia que realmente está bem descontada, mas o que brilha nos meus olhos é a Neva. É uma posição relevante aqui na casa, a gente tem bastante tempo e nesse momento aí é o que a gente tem bastante tranquilidade, porque ela, a gente gosta de falar que é o TILITS que cresce mesmo, assim, por isso que ela tem um múltiplo diferente, realmente ela tem um múltiplo mais salgado do que as parceiras, mas é porque eles entregam, entregam muito bem há muito tempo. Então, a gente está falando de uma térmica para o momento agora que a gente conversou muito de crise hídrica, a térmica é a melhor coisa, eles vão ter o melhor ano da vida deles ano que vem, na minha opinião, porque eu acredito que o governo vai ter que estender a bandeira de escassez hídrica até outubro, se ele tiver um pensamento aí... Em abril vai até outubro, mais seis meses. Na minha opinião, ele vai ter que ter. Eu acho que tudo depende da estratégia que o governo vai seguir, mas se você olhar a situação que a gente está, é uma situação muito complicada do ponto de vista hídrico, a previsão que ano que vem tenha pouca chuva de novo. Então, se o governo se antevê, em vez dele ter que fazer o que ele fez esse ano, que foi ficar desesperado, utilizar as térmicas a carvão, a óleo, que são as mais caras, porque não tinha o que fazer, ele pode até tentar se antecipar um pouco para já deixar as térmicas mais baratas, as térmicas a gás da Eneva são CV1 de 200, 150 megawatt-hora. Não é uma energia tão mais cara que a hídrica. Deixa esse pessoal rodando o ano inteiro, preserva um pouco mais seu reservatório, caso chova mais, ótimo, a gente vai ter uma situação mais tranquila. Mas caso você repita o que aconteceu esse ano, você não precisa acontecer o que foi esse ano, com um desespero, a gente ficou aí dois, três meses sem saber se ia ter apagão, então foi uma situação bem caótica. Essa é a minha opinião para a gente ter um pouco mais de tranquilidade no sistema. E é isso, é uma térmica, ela é totalmente protegida da inflação, o mercado de gás vai crescer no Brasil, se você pegar o plano decenal de 10 anos, tem aí um aumento relevante na participação do mercado de gás, teve aí o marco do gás que foi feito, que vai ser não vou falar aprovado, mas ele vai ter que ser regulamentado ainda, ele ainda tem alguns pontos que não foram bem discutidos, então é uma empresa que está muito bem posicionada para crescer em todos os mercados que ela atua. Ela já tem aí um, ela tentou comprar a ES, então eles compram muito bem, eles alocam o capital muito bem, eles têm um discurso que eles estão tentando entrar nesse mercado renovável para complementar o portfólio, quando ele fizer isso o mercado vai dar um prêmio maior ainda, porque hoje ela tem fonte, ela tem uma receita previsível em dois semestres do ano, que é o período úmido, ela comprando uma renovável de grande porte, ela vai começar a ter uma receita o ano inteiro, isso aí já gera um under-risking para eles também, então é um papel que eu durmo tranquilo, pensando no papel que eu vou ficar o ano inteiro, sem dúvida é eles, porque eu vou dormir tranquilo, pode acontecer qualquer problema na matriz, eles vão estar bem protegidos, a distribuidora tem esse downside, você vê que o Covid afetou muito elas, não afeta tanto a geração, então é o papel que eu durmo tranquilo, porque se essa crise vier uma pior ano que vem, eu sei que eles vão estar bem protegidos. Fechou. Deixa eu fazer uma pergunta, que é uma pergunta de um milhão, que eu acho que ninguém está a resposta, mas vamos debater. privatização de eletrobras e semig, existe alguma chance real, ou é muito daquele papo de político, vou privatizar, mas sabe que não sai do lugar? Passa na tua cabeça. Eletrobras eu acho que sai, eu acredito que já saiu, eu acho que aquela votação lá foi bem complicada, teve muito jabuti, até para conseguir voto, então tem usina térmica em lugar que não tem gás, tem algumas coisas que eu não concordo, não é bom para a população, mas o projeto saiu. Então eu acredito que a eletrobras já está bem encaminhado, apesar de todos os seus obstáculos e seus problemas, vai sair. O da CEMIG, eu acredito que já é uma coisa muito mais complicada, eu analisei CEMIG no começo do ano passado, tinha muito, até essa era a tese principal, o Romeu Zeman, o cara do novo, é um político diferente, focado em privatizar, ele vai privatizar a CEMIG finalmente. e eu não gostei do que eu vi, assim, olhando as dificuldades, lá em Minas Gerais, só para contextualizar para o pessoal, tem uma norma que toda privatização tem que ser aprovada como se fosse uma assembleia constituinte, então dois terços da Câmara tem que aprovar a privatização. Então quando você olha CEMIG, a COPASA, em matéria de aprovação da população, a CEMIG, ela tem muito mais aprovação e muito mais rejeição à privatização. Então como o Romeu Zeman não tem apoio nem para privatizar o saneamento, que em teoria é mais fácil, porque a rejeição do público é menor, eu não acredito que ele vai conseguir em final de mandato, com o ano de eleição, com toda essa crise, fazer uma privatização da CEMIG. Só para, acho que é uma coisa legal para falar, tem a questão que o Estado de Minas está quebrado, né? E um dos pontos que foi pedido do governo federal para socorrer Minas é justamente as privatizações. Então, esse é um, é uma oportunidade aí, vamos dizer, usar a palavra oportunidade eu acho que não é mais correta, mas isso pode ser um catalisador que faça a privatização ocorrer. Mas eu acho muito difícil, eu acho que é mais fácil o governo federal abrir mão das privatizações e dar ajuda, porque no final a população é, é um brasileiro que está lá precisando, vai ser socorrido, eu acho que ele vai ser abandonado, do que a Assembleia Legislativa de Minas aprovar. Então, respondendo e resumindo tudo o que eu falei, eu acredito que o Leto Brás sai, já está bem encaminhado. Ainda em 22? Aí já é difícil, viu? Aí então, pode ser em 25, 30... Se não sair em 22, aí a gente tem uma eleição que é difícil saber, né? Aí vamos entrar numa incerteza maior ainda, porque quando eu falo que sai, eu acho que sai antes da eleição, acho que sai agora nos próximos meses. Se, aí é aquele negócio, né? Política é muito difícil, se eu conseguir se adivinhar realmente era pergunta de um bilhão, porque é difícil saber o que se passa lá em Brasília, mas eu acredito que ele tem chance de sair. O da CEMIG, ó, eu falo pra você que se sair eu vou ficar bastante surpreso. Fechou. Uma pergunta aqui, o quanto a energia ainda pode atrapalhar a inflação de 22? Entra muito naquilo que eu comentei, né? A gente tá falando de um aumento médio de 21% num setor que, diretamente, é mais ou menos 13% da inflação. Ainda tem aí, pode ter alguns ripples, né? Alguns custos mal dimensionados, lembrando que a inflação não é exata, mas a gente tá falando de aí 21% vezes 13%, mais ou menos 2% da inflação. Então, só a energia elétrica, a gente tá falando de uma meta aí, se eu não me engano, é 4,25 a meta do ano que vem? A gente tá aí falando que metade da meta tá sendo comida só por energia elétrica. É bem relevante. Entendi, fechou. Ó, a última pergunta aqui antes da gente encerrar. O quanto o SG atrapalha ou ajuda o setor? Essa pergunta é uma pergunta muito complicada, porque eu acho que tudo em excesso ou tudo sem planejamento atrapalha. Então, ah, o SG atrapalha o setor, eu acho que vai muito mais a questão da gente não saber ter um plano pra implementar uma transição do que o SG em si. O SG é uma transição... E esse plano sairia de quem? Do governo? Idealmente, sim, né? Porque, querendo ou não, é o papel do governo acabar juntando a informação de todas as políticas, tem o desenvolvimento econômico, tem a parte das indústrias, tem a agropecuária, todos eles são entes que a energia importa, né? Então, você tem que garantir uma segurança, garantir a modicidade tarifária, né? Esse é o grande mote da NEL, a energia taricamente tem que ser relevante no bolso do contribuinte. A gente está longe disso, né? Eu acho que todo mundo concorda. Pra ela, tem que garantir isso. Então, por que o ESG pode ser ruim? Porque ao mesmo tempo que você não conseguiu fazer um investimento pra criar uma base renovável muito forte, e olha que o Brasil é a matriz mais limpa, uma das matrizes mais limpas do mundo, hein? A gente está bem tranquilo nesse tema. Você, ao mesmo tempo, você vai parar de investir no que sustenta você hoje, né? Então, se a gente parar de ter o combustível, de ter a gasolina, de ter o carvão sem ter uma base renovável grande o suficiente, a gente vai estar num problema muito grande, né? A gente acaba gerando inflação, acaba tendo todos esses problemas. Então, é muito difícil saber até que ponto ele atrapalha e ele melhora. Eu acho que a gente está num momento em que a transição está acontecendo, os próprios efeitos das mudanças climáticas estão cada vez mais sendo quantificados, né? Então, a quanto custa uma catástrofe ambiental? Ela iria acontecer? Mesmo, foi causada pela gente? É muito difícil, assim, quantificar o que é e o que não é. O grande ponto na transição energética agora é, a gente vai ter energia enquanto a gente fizer essa transição? Então, o investimento do que eu preciso e para o que eu quero ter, ele está acontecendo equilibrado? Se não, pode acontecer, o pessoal já falou muito, né? Ah, todo mundo está investindo em energia solar, daqui a cinco anos vai ter um monte de carro, a combustão e não vai ter petróleo. Estou exagerando, tá, gente? Não vai ser assim. Mas esse é o grande problema dessa transição. Então, a gente tem que planejar muito bem, então a gente tem que ter uma noção muito clara de qual vai ser a nossa carga, qual a nossa dependência a qual fonte de combustível. Então, não é só petróleo, o gás natural, ele vem do petróleo, mas ele está tendo um papel diferente, então, enquanto o investimento em petróleo tente a ficar cada vez mais caro, petróleo, carvão, como fonte de energia, o investimento em gás, ele não entrou nisso, então tem aí algumas evoluções que é o amazamento de energia que está vindo muito forte com os veículos elétricos, então acho que é muito mais uma questão da gente planejar e ainda nem Brasil, acho que é uma questão global, porque a gente fala de uma situação que acaba impactando o globo como um todo, muitos vendos, muito investimento do Brasil externo, então o gringo, o estrangeiro vai forçar uma política aqui no Brasil, então eu só empresto o meu dinheiro se for uma fonte eólica, eu não empresto para carvão, teve muito desse movimento, então acho que a sociedade vai ter que se equilibrar entre uma sociedade que precisa desse combustível atual e uma sociedade que tem que investir num modelo novo no futuro, então acho que vão ter aí uns trancos e barrancos, mas espero que a gente consiga se adequar aí, ter uma matriz mais limpa no futuro sem ter pico inflacionário, desabastecimento, todos esses problemas que o pessoal que viveu nos anos 80, anos 90, acho que conhece muito mais. É, um dos meus medos é o quanto o setor de energia está preparado para uma retomada forte de PIB se tivesse, entendeu? O quanto isso ia ter, não sei se até o PIB não crescendo tanto acabou sendo uma notícia boa para o setor, entendeu? Eu digo mais que nem agora, tem um professor meu na faculdade, eu fiz engenharia elétrica, ele comenta muito que o Brasil na verdade ele só não teve problema com energia porque ele sempre foi incapaz de crescer. Então na hora que os estudiosos começavam a olhar a gente precisa investir porque vai faltar, o Brasil tinha algum problema político parava de crescer e aí não faltava. Então até isso é um problema, é engraçado como a gente nunca viu um problema de falta de energia pela nossa incapacidade de crescer. E aí entra no que você comentou, né? E se a gente tiver uma retomada plena? Se de repente a gente enganchar mesmo, o país entrar nos trilhos, que é uma coisa que a gente sonha há muito tempo, como que vai ser essa necessidade de energia? A gente tem, a gente consegue, quão desesperado a gente vai ter que ir atrás? São perguntas bem válidas. Aí a gente faz uma outra live se o dia que isso acontecer. Não sei se a gente ainda vai estar vivo, né? Com essa retomada plena, né? Não sei se eu vou ter cabelo ainda, mas... Matheus, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado de verdade. Gostei bastante da nossa conversa. E agora, meu amigo, eu vou virar a chave. Em qual sentido? Eu fiz três perguntas para todos que passaram aqui, dependendo se eu falar de macro, de energia, de educação, do que for. São três perguntas idênticas. Que agora eu vou fazer a pergunta para o CPF Matheus, e não para o CNPJ. Primeira pergunta, Matheus, que livro eu não posso deixar de ler ano que vem, em 2022? É uma pergunta bem interessante, eu vou vou pausar uns dez segundos aqui para pensar, porque eu acho que essa é uma dica muito legal. Indo para os clichês, assim, o livro que eu acho que vale muito passar para o pessoal é o Rápido Devagar, que é do Daniel Cânimo, porque a gente está num momento que o comportamental está aflorado. Eu acho que o pessoal que entendeu o que está acontecendo no mercado, muitas vezes não vai entender porque não tem muito o que entender. Aí é a hora que você tem que ter uma convicção muito forte, seguir sua convicção, porque a gente está num momento de muita volatilidade, que está muito complicado, e é legal, é muito interessante só para vocês entenderem, esse livro fala muito do jeito de pensar, a gente tem dois modos de pensar, e como isso afeta o mercado. Então eu acho que é uma boa dica quem não leu ainda para gastar um tempinho para ler. O livro é muito bom, sem dúvida. Uma segunda pergunta, se você pudesse bater um papo hoje com qualquer pessoa do mundo que você nunca conversou e não tivesse problema de barreira de língua, então qualquer pessoa, quem seria essa pessoa? Que esteja viva, tá? Então, sem centro espírita, alguém vivo que você consiga. Assumindo, agora vamos, eu sou um cara muito ousado nisso, então vamos assumir que a pessoa conversaria comigo e falaria. Daria a bola para o que eu perguntasse, né? Eu acho que eu conversaria com o Putin. É, já teve aqui Obama, teve três votos, já teve o presidente da China, já teve Elon Musk, já teve de tudo aqui. porque ele é o cara do momento. Porque ele é o cara do momento, assim, o pessoal fala muito de Guerra Fria com a China, assim, eu acho que ele ficou meio enciumado, que estavam falando muito da China e resolveu começar a chamar a atenção do mundo, né? Então, o que está acontecendo na Ucrânia agora, que está tendo bastante, essa retórica com a OTAN, ela está crescendo muito, o mercado está meio, está tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que algumas coisas estão sendo meio que relevadas, não aconteceu nada ainda, só que é uma coisa que tem um impacto muito grande, né? O pessoal não sabe disso, acredito eu, mas se a Rússia para de fornecer gás para a Europa, a gente tem uma Europa morrendo de frio, né? Então, a Rússia, ela tem um poder muito grande no cenário geopolítico, a gente está falando de uns maiores detentores de bombas nucleares e, economicamente falando, tem uma influência muito grande ali junto com a China. Então, eu tenho uma, eu tenho, não vou falar que eu tenho uma visão clara porque isso não existe, tá, gente? Mas eu entendo o que o Xi Jinping está fazendo, eu entendo que ele está fazendo uma mudança estrutural na China aí de 20, 30 anos, não tenho a mínima noção do qual que é o plano dele, mas eu entendo que ele está fazendo isso. Agora, o Putin, eu realmente não entendo o que está acontecendo agora. E tem um impacto aí, pode, é uma coisa que em 2022 pode mudar totalmente. É que nem a pandemia, né? Ninguém estava falando, o pessoal da China, tem um pessoal lá que está ficando infectado, de repente, dois meses depois, a gente estava em casa. Eu vejo que essa crise da Rússia pode ser alguma coisa que ninguém se importa agora, ah, está acontecendo lá, anexaram a Crimea, está tendo um exercício militar e, de repente, pode aumentar e gerar uma tensão política aí que pode replicar a Guerra Fria, né? E pode ter um impacto econômico gigantesco. Então, se fosse para escolher alguém, CPF, na curiosidade, eu queria saber qual que é o seu plano, o que está acontecendo. claramente ele não iria me falar, mas... Sim, mas só para a gente supor aqui. Ia ser a pessoa que eu ia ter muita curiosidade para entender o que passa na cabeça dele. Fechou. Minha última pergunta, se você pudesse voltar lá naquela faculdade que você fez Engenharia Elétrica e pudesse conversar com os alunos, qual era a dica de vida que você daria para eles com eles com 18 anos de idade? Acho que seria aproveitar seu tempo, aproveitar o lugar que você está porque a sua rede ali, a quantidade de informação que você está tendo, a capacidade de criar é uma coisa única que muitas vezes a gente quando fica mais velho a gente acaba que queria ter aproveitado isso. Então, não só pessoas, de informação, de você entender o porquê que você está aqui, o que você quer, você planejar o que você quer daqui a 10, 20 anos. Acho que esse seria o grande conselho que eu daria para todo mundo, para todos os meus amigos. Acho que a gente, quando a gente fica preso dentro de casa por um longo período de tempo a gente para para pensar que a gente acaba vivendo no automático, a gente não para para viver o hoje. Então, acho que esse seria o meu conselho, vivo hoje, vamos aproveitar, vamos tentar aprender e ajudar o outro no hoje, que é o que a gente tem. E claro que a gente tem que se preparar para o futuro, mas não adianta só tentar adivinhar o que vai acontecer porque a gente nunca vai acertar. Fechou, meu amigo. Então, Matheus, muito obrigado pelo nosso bate-papo, 50 minutos aí de conversa, você e com o Rodrigo, e até uma próxima, se Deus quiser. Bom 2022. Obrigado, bom 2022 aí para todos vocês e obrigado pelo convite como sempre. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.